Fala pessoal, Nina Pará aqui. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu recebo muitas perguntas de aluno no online presencial sobre a contagem e a subdivisão dos rudimentos, né? Principalmente aqueles que estão na família dos double stroke rolls, que tem as fusas, né? Porque às vezes fica meio confuso pra você contar, né? Tanto de nota, oito notas por tempo e tem uns rudimentos que tem mais que um tempo, né? Então a gente fica meio perdido na quantidade de notas. Então eu tenho alguns exercícios que eu chamo de exercícios construtores dos rudimentos. Eu vou passar um hoje aqui pra vocês, que é o construtor do rudimento 7 Stroke Roll. Então vamos lá. Se vocês olharem a figura do rudimento 7 Stroke Roll na folhinha de rudimentos da PAS, vocês vão ver que a gente tem uma colcheia pontuada cortada duas vezes e uma semicolcheia. O que isso significa? Que as notas das pontas, né? Serão a cabeça do tempo e o A, né? Se você pensar em quatro notas por tempo, tirar as duas do meio, que não estão escritas ali, mas eu vou explicar daqui a pouco, você tem a primeira e a última. Então, 1 e E, A, 2 e E, A, 3 e E, A, 4 e E, A, certo? Como essa primeira colcheia tá cortada duas vezes e ela ainda é pontuada, né? Isso significa que a gente vai preencher a cabeça, o I e o E, né? Que são essas três notinhas aqui, essas três semicolcheias. A gente vai preencher essas três notinhas e ainda vamos dobrar ela. Então, vamos dobrar as semicolcheias formando grupos de fusas. Então, terão duas fusas no 1, duas fusas no I e duas fusas no E. E essa última nota vai ser uma semicolcheia. Isso aqui é bem teórico, mas é importante entender. Então, se a gente for contar, né? Vai ficar 1 e E, A, 2 e E, A, 3 e E, A, 4 e E, A. Então, é isso, na teoria é isso, né? O 7 Stroke Roll. E aí você vai aumentando a velocidade. Só que tem alguns exercícios que facilitam a gente entender essa sonoridade, né? E tocá-la mais rápido, né? Por exemplo, se a gente tocar só essas quatro semicolcheias. 1, 2, 3, 4. 1 e E, A, 2 e E, A, 3 e E, A, 4 e E, A. 1 e E, A, 2 e E, A, 3 e E, A, 4 e E, A, 1 e E, A, 2 e E, A. O 7 Stroke Roll já tá aqui, né? 1 e E, A, 2 e E, A, 3 e E, A, 4 e E. Você nem precisa contar, às vezes, as semicolcheias, porque você já tem na cabeça essa divisão. Então, 1, 2, 3 e E, A, 4. 1, 2, 3 e, A, 4. 1, 2, 3 e, A, 4. 1, 2, 3 e, A, 4. Então, esse é o primeiro exercício construtor do 7 Stroke Roll, que eu vou fazer aqui no 80 BPM. Então, 1, 2, 3, A, 4. 1, 2, 3, 4 Se você praticar bem esse exercício, né, você vai ficar internalizado essa divisão do 7 Stroke Roll E também você vai entender, e aí entendendo você consegue deslocar, né, o adimento Então se eu quiser fazer, por exemplo, essa figura aqui, né, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tô deslocando aí o 7 Stroke Roll, né E partir de onde? Partir daqui Né, então fica mais simples de entender e mais simples de tocar também Eu gosto muito de pensar assim, principalmente para esses rudimentos E em breve terão novos vídeos aí sobre isso Que é um assunto que eu vejo que gera muita fumacinha na cabeça da galera aí Valeu pessoal, obrigada Tchau Tchau